No beira-rio, a bomba santa no garoto Anderson de 18 anos, bota o Inter na frente do Náutico, por trás. Os outros gols vêm no segundo tempo, Mazinho Loiola dá com açúcar para Nando, 2 a 0 Inter. Agora pelo lado direito, Mazinho Loiola põe o doce na boca de Dinei, Inter 3 a 0. O zagueiro do Náutico deixa fácil para Everton, Diniz cruzar, Dinei confere, 4 a 0 por lado. Olha o quinto saindo nesse córter, Everton Luiz desvia, Dinei só empurra, 3 gols dele e uma goleada para empolgar a Coreia. Inter 5 a 0, Náutico 0.